Dois homens procurados há meses por diversos crimes graves, eles foram presos durante uma operação conjunta na cidade de Medina. Olha a importância desse trabalho de integração das polícias, gente. Segundo a polícia, a dupla estava causando temor na comunidade. É, é o tal do temor, causa temor porque toca terror, né, Fantoni? Mas aí a polícia chegou e pôs ordem na casa, você vai me falar disso aí. Exatamente, Nicomédias, mais um capítulo daquela série que a gente sempre fala, reina o silêncio, mas não reina a inércia. E aí essas três pessoas foram recolhidas na Operação Sentinela após um minucioso trabalho de investigação da Agência de Inteligência e da Delegacia de Medina, com apoio, evidentemente, das ações também da polícia militar, identificaram esses dois cidadãos que até então vinham passando supostamente desapercebidos. Olha quantas ações nós falamos da polícia de Medina, Nicomédias, nas últimas semanas. E aí esses dois cidadãos achavam que, ah, estavam passando, como a gente fala, em brancas nuvens. Ah, ah, chegou a vez deles. Eles foram recolhidos, são pessoas suspeitas de envolvimento em crimes de homicídio, tráfico de drogas. E durante as investigações e, principalmente, no cumprimento de ordem judicial de recolhimento desses cidadãos, de retirada da liberdade deles, foi encontrada uma terceira pessoa, uma mulher. E olha aí, mais uma vez, Nicomédias, a mulher envolvida, mulheres envolvidas em crimes suspeitas, né, de envolvimento em crimes, ela também foi recolhida, foi levada para a Delegacia nessa Operação Sentinela para a confirmação da suspeita sobre o envolvimento dela também com os outros dois ou outros crimes. Então, Nicomédias é a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar de Medina, a investigação comandada pelo delegado Danilo Fernandes, e resultando na prisão de duas pessoas que já eram investigadas sobre suspeita de envolvimento em crimes de tráfico de drogas, homicídios, tentativa de homicídio, e agora mais uma mulher. Vamos aguardar agora, semana que vem, Nicomédias, nós teremos novidades aí com o delegado Danilo Fernandes, o que já foi apurado, ou quem serão os próximos alvos da Polícia Militar de Medina para dar paz e tranquilidade a essa cidade importante no Vale do Jequitinho, Nicomédias. Paz e tranquilidade a nossa querida cidade de Medina, Vantoni. Ordem na casa, meu amigo. Depois você volta aqui, Vantoni e peço.